Olá, meu nome é Mecenas, sou artista e produtor cultural. Convido você para participar do projeto Guriri Criativo. Você quer participar de um curta-metragem, um documentário? Vem com a gente! A proposta é implantar um núcleo de produção cultural na ilha de Guriri. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto